Depois que saiu esse negócio de Free Fire pra PC, muita gente comentando nos meus vídeos pra mim trazer um vídeo sobre isso, um feedback, enfim, trazer meio que uma gameplay pra gente testar e analisar como que tá o desempenho desse emulador. Eu falo emulador porque sim, é um emulador do Google, né, mas ele não deixa de ser meio que um Free Fire pra PC, entre aspas. Eu vou explicar mais ou menos do que que se trata e por que que eu falo isso, tá, durante o vídeo. Então acompanha o vídeo todo aí pra você entender um pouquinho melhor e depois que a gente testar, se você quiser testar também, eu vou tá passando algumas dicas pra vocês testarem aí, beleza? Então vamos pro vídeo e se você é novo por aqui, deixa aquele like pra me ajudar, certo? Se você tá querendo vender uma conta de Free Fire também, o contato de AltaVê tá na descrição, beleza? Bora lá. Bom, rapaziada, eu vou deixar pra vocês aqui o download do Google Play Games Beta, que é onde você vai criar aí a conta pra baixar o Free Fire, tá? E também vou deixar o download do Tanner B, não sei nem pronunciar o nome desse carinha aqui, mas é esse carinha aqui, ó, tá? Esse carinha aqui, que é o quê? Ele vai usar, a gente vai utilizar ele pra acessar outros servidores e conseguir baixar o Free Fire, porque pra quem não sabe, o Free Fire Max, que é o Free Fire disponibilizado pra esse emulador do Google, digamos assim, ele é... ele não tá disponível pro BR, pra nós, do servidor BR, porém, pra outros servidores tá disponível, como Malásia, enfim. No caso de vocês aí, pra vocês criarem a conta, fica bem atento, porque é o seguinte, quando vocês baixarem aí o Google Play Games, vocês fecham ele a primeira vez que ele abrir, porque quando vocês pesquisarem lá o Free Fire, ele não vai aparecer o Free Fire, vou abrir o meu pra vocês terem uma noção do que eu tô dizendo aqui, tá? Quando você abre aqui o Google Play Games e tudo mais, e você vem aqui no pesquisar, ó, isso aqui pra quem não tem ali o negócio do... Aqui no meu caso já vai ter, ó, porque eu já baixei até o Free Fire, ó, aliás, aqui não aparece, ó, exatamente como tá aqui o meu, ó, não aparece, tá vendo? No meu caso, ele tem porque eu já baixei, ó, na biblioteca ele tá aqui, ó, Free Fire Max, mas é porque eu já baixei, e quando você... E como que você faz pra baixar, então? É nesse caso aí que vai vir, vai entrar esse carinha aqui, que é onde a gente vai abrir ele aqui, ó, deixa eu abrir o meu pra vocês verem. Ah, o meu não... Mano, até que eu esqueci a senha, mas enfim, é básico, vou explicar mais ou menos do que que se trata. Esse carinha aqui vai aparecer pra vocês, ele vai aparecer aqui em cima, um botãozinho pra você ativar, e ali vai tá Brasil, que é o servidor do BR. Então, nesse Brasil, você vai clicar na setinha pra baixo, vai ter lá Malásia, vai ter Indonésia, vai ter vários servidores. Você vai selecionar lá Malásia, o meu acho que eu tô usando a Malásia. Clique em Malásia, o ursinho vai fazer a rota até lá, pronto, fez isso, pode fechar aqui ou minimizar, e aí sim você vai iniciar o Google Play Games. Quando você iniciar o Google Play Games, aí é o seguinte, mano, o meu já tá aberto, aí você vai vir aqui na lupinha e vai pesquisar Free Fire, ele vai aparecer aqui pra você baixar. Bom, depois que eu baixei o Free Fire, eu posso fechar aqui o Turner B, Dex? Pode, mano, pode fechar o Turner B e já era, você não precisa mais utilizar, né, no caso a VPN, pra você tá baixando o jogo. Baixou, agora vem Bibliotecas e você vai iniciar ele assim como eu tô iniciando o meu. Dex, por que você fala que é um emulador? Porque você precisa necessariamente baixar a plataforma do Google Play Games pra você baixar. Porventura, ele já vem mapeado, como você pode ver, ele já vem mapeado, seja... Então, nesse caso, sim, ele é um emulador do Google. Dex, como que tá o desempenho? A gente vai testar agora. Vou mostrar as configurações pra quem não entendeu ainda. E aí, pra você que quiser baixar, como eu passei no vídeo aí, vai tá o download lá pra vocês, tá? Bom, é o seguinte, vou entrar aqui no... Vou mostrar as configurações antes, né? Bom, eu criei uma conta aqui em convidado mesmo, tá? Lembrando que a conta que você cria lá no Google Play Games tem que ser uma conta em outro servidor e tudo mais. Mas não tem segredo, você entrou lá no... Colocou ali a VPN, você vai criar uma conta lá, vai tá com outro servidor, já que o servidor que você acionou ali, tá bom? E quando você faz isso, ele vai também pedir pra você desativar esse carinha aqui, ó. Ó, deixa eu vir aqui, ó. Painel. Então fique ciente disso aqui. Painel de controle, tá? É programas e recursos. É aqui, ó. Ativar ou desativar recursos do Windows. E aqui, ó. Vai ter esse carinha aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Plataforma do HyperVision do Windows. Ele vai pedir pra você ativar esse carinha aqui, ó. Só que quando você faz isso, mano... Opa, saí. Quando você faz isso e ativar esse carinha aqui, não vai abrir mais BlueStacks nenhum no seu computador. Então, fique ciente disso aí, tá? Caso você... No meu caso aqui tá ativado, porque eu tô utilizando aqui o Google Play Games pra jogar. Mas eu... No caso, se eu for abrir um BlueStacks aqui, ele não vai abrir. Bom, e agora a gente vai testar aí o Free Fire no PC. No PC, entre aspas, porque continua sendo uma janela de emulador, mano. A gente disse que não é, né? Mas tudo bem, mano. Você vai dar a tela cheia e aqui vai tá. Dex, a sensação quando você entra no lobby, mano. Tá liso, 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 liso. Não tem nem por que eu falar aqui não, tá? Não tem como você bloquear o mouse aqui dentro. Pelo menos eu não consegui, tá? Só que aqui nas configurações do Free Fire Max, você já sabe que ele vai ter ali as configurações padrões do Free Fire. E vai ter mais algumas, né? Como aqui e tal. E aqui, ó. Teclas de... Lista de sentença. Esse aqui é o mapeamento diretamente no Free Fire. Sem você precisar abrir o emulador pra mapear. Então, isso aqui é um ponto positivo. Porque, tipo, é positivo e não é. Porque eu não tenho como criar macro igual no BlueStacks. Também não tem como você colocar a tecla repetida. Por exemplo, eu quero colocar aqui, ó. Remessives que tá o E, né? Eu quero colocar aqui no item de cura o E, ó. Se eu clicar aqui, ó. Conflito com sentença Remessives. Ou seja, já tem a letra E em outro lugar. Não tem como criar ali e colocar repetido. É repetido. Mas, mano. Até então. Tá da hora. Vou testar aqui agora, tá? Vamos entrar aqui. Dex, qual que é os requisitos mínimos? Pra você baixar esse... Esse negócio do Google. Lá pelo site diz que precisa ter 8GB de RAM. É bom... Eu tenho mais que 8GB. Então, é bom vocês testarem aí. Porque aí vocês vão também me tirar uma dúvida. Se vai ficar pesado pra quem tem menos de 8GB. Se vai conseguir instalar e tudo mais. Porque, querendo ou não, mano. No BlueStacks você consegue instalar até com 4GB. Vai sentir um lag? Vai. Vai sofrer um pouquinho? Vai. Mas consegue instalar. Então, é um ponto positivo. Mas, também, chega a ser um ponto negativo. Uma coisa que eu tentei fazer, mano. É o seguinte. É eu colocar aqui, ó. Apareceu FPS. Não tem essa opção de aparecer o FPS, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, mano. Quer ver, ó. Deu Google Play, ó. Aqui, mano. Aliás, aqui não. Aqui no início, ó. Eu consigo colocar ali o MS After Banner pra aparecer ali o FPS. Porém, aqui no jogo, isso aqui eu já não achei legal. Não tem como, ó. No caso aqui, eu vou pular em qualquer lugar aqui só pra vocês verem, ó. Ó, cada coisa que você faz, você vai ter que acostumar com uma letra. Porque, como eu falei, não tem como colocar a letra repetida. Deixa eu dar a tela cheia aqui. Pra vocês terem uma noção básica de como que é a sensação de jogar nessa parada aqui, mano. Tá liso, tá liso. Porém, eu tô numa conta de bot, eu tô numa conta de convidado. Tem tudo isso que tem que colocar na ponta da caneta. E outra coisa também. É... Querendo ou não, meu PC já não é um PC tão... É um PC razoável. Não é um PC tão ruim. Agora, uma coisa que eu vou falar pra vocês que é muito ruim, mano. É a sensibilidade desse emulador, cara. Olha o peso. Eu tô utilizando aqui, ó. Ó, 800 DP no mouse, mano. Ó, aqui fica horrível, mano. Ó, fica horrível de jogar. Ó, não tá funcionando a tecla de trocar de arma, ó. Isso aqui já é um problema que eu acho que... Não sei se é padrão aqui, mas eu acho que já é do emulador, porque... Não sei, mano. Mas, enfim. Ó. Ó, atirar, atirar normal. Pra subir, é uma pedra. Agora, o que eu vou fazer? Pra aumentar, vai ser que nem no mobile. Vou colocar aqui, ó. Aumentar aqui. Ó. Ó, melhorou aqui, ó. Melhorou a mobilidade. Melhorou bastante. Não tá 100% ainda, mas melhorou. Porém, mano. A parada é que, mesmo assim, continua pedra. Vou achar um boneco aqui, só pra vocês terem uma noção... De como que é pedra, mano. A parada aqui, tá ligado? Ó, consegui tirar a arma. Ah, tem dia. Lá no 3, ó. Ó. Ó, outro bug que saiu a arma sozinho. Deixa ele lá pra matar aquele cara lá. Cara não, que com certeza é bot, né? Ó, dei capa agora, mano. Agora eu... Ficou agressivo o negócio. Ó, capa de lá. É foda que, mano, a movimentação, ó. Falha, ó. Não tá tirando a arma da mão mais, ó. Agora tirou. Tipo assim, tem um certo delay, digamos assim. Ah, Dex, tá criticando demais, não sei o quê. Mano, não é que eu tô criticando demais. Pode ser que isso aqui melhore futuramente. Pode ser que seja top. Mas, mano, vocês me conhecem. Eu tô aqui pra falar a verdade. Eu não vou ficar mentindo ou dizendo que... Tá uma delícia de jogar. Não, mano. Não tá, tá ligado? Tá uma parada que é jogável, mas... Não deixa de dar uma sofrida, mano. Tá ligado? Ó. Essa parada aqui, tipo assim. Ó, só que aí, o que acontece? Dex, se você aumentar no 100% ali, fica melhor? Vamos aumentar pra nós ver. Mano, com toda certeza vai ficar... Ó, agora ficou top, mano. Pra jogar aqui, ó, liso. Tipo assim, ficou liso, ó. Só que se você se reparar, tem aceleração, tá ligado? Quanto mais você aumenta ali, que nem no mobile mesmo. Quanto mais você aumenta ali a sensibilidade, fica mais acelerado, tá ligado? Mas, ó. O desempenho, mano, tá top, tá chique. Se eu vier aqui, ó. E eu colocar aqui no grau, colocar no água, mano. Vai forçar mais, vai forçar, vai ficar mais bonito e tudo mais, ó. Mas, cara, continua liso, mano. Liso. Com toda certeza é bom você testar no PC mais fraco e tudo mais. Pra ver como que vai se comportar. Ó, mas já já eu pego o jeito da movimentação aqui. Porque, querendo ou não, a primeira vez que eu tô jogando aqui, mano, é foda mesmo, tá ligado? Não tem... Dá pra fazer até agachadinho da pela pata aqui, ó. Dá não, dá não. É o acostumado com esse bagulho. Nem no emulador direito eu sei fazer, imagina aqui. Não achei mais nenhum boneco. Não pode chamar ninguém aqui, mano. Mas é aquela parada, rapaziada. Como eu falei pra vocês. Vale a pena testar? Vale a pena. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo mais específico, mostrando como que instala e tal. Mas eu acredito que já deve ter vídeo sobre isso aí no YouTube. Mas se não, se quiser que eu mostre, eu mostro mesmo assim, eu faço um vídeo mostrando como é. É só vocês comentarem aí. E também quero que vocês deixem aí o feedback, mano. Se vocês gostaram. Se vale a pena. Se... Enfim. O que que... Mano, eu queria achar um outro cara aqui pra me matar, mas... Só pra mostrar a sensibilidade aqui pra vocês. Mas, mano. Tá difícil, velho. Não acha bot nenhum aqui. Nem bot tá achando, mano. Nem bot tá achando a parada aqui. Vem, agora que fui ver que tem três vivos, mano. Que porra é essa? Nem vi quantos caiu, na verdade, mano. Mas tá bom. Três vivos. Da hora. Dá pra fazer uma gameplay louca, mano. Ó. Bota gelo agachando. Misericórdia. Não tem nem gelo. Ó. Mano, dá pra ficar bom nessa parada aqui. Dá pra ficar bom. Dá pra ficar bom. Dá pra ficar bom. Dá pra ter uma movimentação aqui. Louca. Louca de tonga. Vamos. Vamos embora, rapaziada. O mínimo perdeu o foco aqui. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.